E aí galerinha, beleza? Jardim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês o War Wars, tá? Nunca trouxe aqui no canal. É um minigame aí que você é Skywars, é como se fosse uma batalha com lança, tá? A gente tem que ir subindo e quando chegar lá em cima, sem cair, com as lanças, vai pegando os baús e quando chegar lá em cima a gente tem que matar os caras pra ganhar a partida. Nunca joguei, vou jogar pela primeira vez e eu tô gravando aqui com vocês. Então vamos entrar aqui na partida. Beleza galera, a partida começou aqui, vamos subir galera, vamos subir e é basicamente isso, mano. Vamos fazer isso aqui, vamos derrubar esse cara já. Ele já tá aqui ó, nos rolês né velho. Meu Deus, vai, 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 tá na queda, meu Deus. Eita. Vamos pular ali não, ali não dá pra pular, tem que fazer pôr. Vamos ter que fazer uma ponte. Ah, que legal galera. Vamos pegar aqui esses itens, vamos pegar, não tem nada galera, já levado tudo. Já levado tudo, cara, já sai né filho? Já sai né cara, vamos derrubar. Nossa, derruba, derruba, derruba galera. Derruba, 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 derruba não. Eita caraca, o cara tá com espalhado ali, mano. Vamos, vai. Ai, meu Deus. Ah, mano, já morri. Beleza galera, voltei aqui, partilha, outra partilha. Vocês viram que eu não sou nada bem, mano, nesse bagulho aqui. Meu Deus do céu. Morri já de cara, velho, com os caras lá. Mas, a galera aqui joga muito, já joga há um tempo. Eu nunca joguei, minha primeira vez, é a segunda agora. Opa, baúzinho. Vamos pegar aqui os itens. Opa, espadinha, ó. Eita caraca. Vai, 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 bota lá. Vamos, vamos, botar a nossa armadura aqui. Ah, mano, já morri. Bom, galera, a partir de eu volto aqui, vamos pegar esse baú, galera. Vamos, já tem, boa. Tem alguns itens já. Ó, boa. Vamos subir, vamos subir, galera. Vamos subir. O que é bom, né? Subir, vamos subir aqui. Caraca, galera. Sério, é muito complicado, velho, isso aqui. Nunca vi algo tão complicado como esse minigame. Meu Deus. Meu Deus do céu. Sem digerir até poder, né? Vamos pular aqui, ó. Ali tem um baú. Opa. Opa. Alguém tava querendo pegar esses baús aqui, né? Alguém, né? Alguém, né? Desgraça. Olha aqui. Eita caraca. Vamos subir. Sobe que é bom. Sobe. Vai, 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 galera. Vamos derrubar esse cara, velho. Eu vou derrubar esse cara. Ai, caraca. Filho, não faz isso. Eu vou matar você. Meu Deus. Quanto, cara. Galera, vai. Mamãe, eu já morri. Vai, eu desisto. Desisto de gravar esse bagulho aqui. Bom, galera. Esse foi o vídeo, galera. Foi um vídeo só testando aqui esse minigame. Bosta. Bosta, que eu não consigo jogar. Mas é isso, galera. Like aí. Se inscreve no canal, põe no canal. Se inscreve no canal, se inscreve 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 no canal, se inscreve no canal. E aí, se olha, valeu, falou e fui.